O que é o FlexShare? Nossa coleção FlexShare leva os aluguéis diários a um novo nível. Agora você compra uma unidade onde esperava ter uma única fonte de renda, mas com a opção de multiplicá-la. Nossa unidade de dois quartos pode ser dividida em dois apartamentos menores, um estúdio e um apartamento de um quarto. Nossa unidade júnior de três quartos pode ser dividida em duas unidades, um estúdio e um apartamento de dois quartos. Além disso, nossa coleção especial de apartamentos de três quartos pode ser dividida em três, móveis e acabamentos. Nossas unidades são entregues totalmente mobiliadas e acabadas com os padrões necessários para exigir a maior tarifa do mercado. Comodidades de hotel Vida, embora seja uma propriedade residencial, foi projetada com as comodidades de um hotel quatro estrelas em mente. Além disso, possui experiência hoteleira por meio de seu componente hoteleiro e de associações de viajantes estabelecidas, oferecendo a melhor experiência para viajantes frequentes. Nossa localização, privilegiada, embora a vida não ofereça vistas diretas para até a água, terá o ser concluída, pois está localizada a apenas 50 metros da Baía de Biscayne, em uma área em pleno desenvolvimento conhecida como Edgewater. Fica a poucos minutos do Aeroporto Internacional de Miami, Miami Beach, e dos principais centros de entretenimento da cidade. Tudo isso faz do Vida uma compra inteligente para aluguéis diários. Nosso projeto está em construção e está previsto para entrega no final de 2025, pouco antes da Copa do Mundo, com Miami como uma das sedes principais em junho de 2026. 2020. 2020.